O REI BAIDU 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 Era uma vez um rei Muito veidoso Adorava roupas novas Tinha joias no pescoço Tinha joias no pescoço A grande cidade onde vorava era muito alegre Todos os dias chegavam estrangeiros E um dia Apareceram dois e três joias Era cada um mais esperto do que o outro Ouviram falar da vaidade do REI E pretendem enriquecer-se com o gosto Enganado Enganado Uma vez um rei Uma vez um rei Um rei Um rei Um rei Um rei Um rei E o que fazem aqui? Um rei Alfanhares, mestrado Alfanhares Celões, mestrado, celões Amarelo, abundância, alegria E branco, serenidade Especialistas em tecidos mágicos Ihhh Que magia é essa? É um tecido muito especial, mestrado É um tecido muito especial, mestrado Muito especial Especialíssimo Porque é feito de um tecido Que são as pessoas muito inteligentes Ah, intelligentíssimos, mestrado E muito competentes Ah, competitíssimos Podem ver Enfim, só o mesmo E a vossa, mestrado, é o mesmo Mas Quero ter esse fato Pode ser muito útil Mas custa carno, mestrado Custa carno São necessários rolos e rolos De fio de seda e de ouro E de ouro, mestrado, e de ouro Douves todo o ouro que quiseres Ah, sim, mestrado Ao trabalho Ao trabalho A vossa, majestrado, esteja à vontade Ninguém vai ver Ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah O rei pensou que gostaria muito de saber como ia o trabalho. Iria mandar-se o velho e o mestre ministro aos teselões. E depois iria mandar outro cortesão honesto. Precisava de saber se a obra estava adiantada. Mas os alfaiates apenas fingiam fazer tudo. Não vês nada? Que horror! Sério? Não deveria ser o rei? É muito bonito. Esplêndido, soberbo, magnífico, incomparável. Agora não esqueçam, a roupa tem de estar pronta. Amanhã de manhã. Oh! É isso! É isso que você quer dizer! 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 Ninguém queria admitir que não via nada! Ninguém queria parecer estúpido! O rei nunca tinha sido competente! Nunca! Nenhuma roupa do rei! Fora tão aplaudida! Hã? O quê? O rei vai nu! O rei vai nu! Exclamou uma criança! O rei vai nu! 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 O rei vai nu!